olá amigos eu vou compartilhar com os amigos para quem pensa que pera rossui não produz ao nível do mar e em locais quentes eu sou de niterói rj esse pezinho aqui eu plantei ele tem uns três meses aproximadamente aqui uma muda de enxerto eu vendo essas mudas de enxerto da pera rossui pera d'água maçã ana julieta a 40 reais eu vou estar colhendo o fruto aqui para estar degustando e está mostrando né que é possível e o pé está feio assim pessoal não é desculpa não mas é porque eu não tive tempo mesmo de aplicar calda sulfocaustica ou então calda bordalesa também enxofre também ela está com alguns ácaros vamos lá né vamos à pera não deu um fruto muito grande pode ser o primeiro fruto também é normal eu fiquei até surpreso em ter segurado o fruto ela já está madura está abrindo aqui mostrando isso aqui é só para mostrar que é possível cultivar sem grandes adubações na verdade nessa plantação aqui ainda não tive a oportunidade de fazer uma adubação nem nem com farinha de osso nem com mamona a única coisa que eu fiz foi botar resíduo da cozinha na hora quando preparei essa laje e está também colocando o pó de serra folha seca está enriquecendo o solo né matéria orgânica e não tem nenhuma grande adubação aqui está ela eu agora provar vamos ver se ela o sabor dela é mais importante ela está doce é uma pera bem bem suculenta ela também não está tão madura assim ainda mas já está doce gostei muito dessa pera não achei uma pera ruim então é isso meus amigos peça quem gostou do vídeo esse compartilhamento simples achando que é possível ter sim pera no seu jardim no seu quintal esse meio espaço aqui está girando que está mostrando vocês esse meio espaço aqui ele tem três metros e trinta de largura essa largura aqui assim 3 e 30 em 19 de comprimento mas como eu tenho a escada ali com um metro e meio de largura aí esse 19 menos um metro e meio vai ter sete meio não é isso e mesmo assim vocês podem ver que está tocando no fruto aqui tem uma laranja tá parecendo pera mas eu não tenho como afirmar ainda aqui eu já tenho meu maracujá doce meu maracujá doce já começou abrir alguns botões florais aqui vou dar um exemplo melhor ainda de como eu vou estar cultivando esse maracujá doce tá vendo pessoal a intenção de cultivar é assim vai ficar bacaninha tudo isso aqui são botões florais ele fica pendurado tá vendo ele mesmo vai soltando broto e a intenção disso aqui também é proteger um pouco as plantas do excesso de sol eu vou estar mostrando também o caquizinho que segurou aqui pezinho também pequenininho tem pouco mais de um metro caqui esse aqui é o caqui chocolate então é isso meus amigos peço que quem gostou deixa aquele like quem não é inscrito eu peço que se inscreva no canal ativa o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos e deixa aquele like se gostou sou grato a todos fui abençoado